Muitas pessoas estão tendo dificuldade de ligar a tal da TV digital, né? E o que é essa TV digital? É um novo sistema de televisão que vai substituir a TV que a gente já conhecia, que é chamada de TV analógica, aquela TV quadradinha. Hoje, as TVs modernas são aquelas mais compridinhas, tipo tela de cinema. O velho sistema, então, vai ser substituído pelo novo sistema. E muita gente tem tido dificuldade em saber como sintonizar esse novo sistema digital. Eu tenho duas televisões em casa e as duas pegam o sistema digital, mas uma delas dá para identificar muito claramente que ela acessa a TV digital. É por esse símbolo aqui, DTV. Essa aqui, por exemplo, já está preparada para receber a TV digital. Essa daqui é a outra televisão e essa já não dá para saber se ela é digital. A gente pode tentar olhar aqui atrás, ver se tem alguma coisa. Aqui temos a etiqueta dela. Mas não indica nada se é ou não preparada para receber o sinal digital. Então, você vai ter que pegar o modelo da TV, que é essa daqui, e procurar na internet para ver se ela já está com o decodificador embutido. Depois de uma pesquisa na internet, você descobriu que o seu televisor tem um conversor interno. Então, a gente vai continuar essa explicação. E para isso, você vai precisar de uma antena. Ela pode ser interna ou pode ser externa. Essa daqui, por exemplo, é uma antena externa, mas que, ironicamente, está dentro do apartamento. E o exemplo de antenas internas são essa daqui, por exemplo. Essa aqui é uma antena interna, mas já digital. E essa aqui também é uma outra antena interna, também digital. E o próximo passo agora é conectar essa antena e fazer a programação para que a TV possa ser assistida. Vamos lá. Está escrito aqui, cabo, e aqui antena. Então, a antena você vai pegar e conectar aqui. E essa antena, como eu já falei, ela pode ser externa ou pode ser interna. Bom, agora, se você já tiver aquela antena externa antiga, que parece uma espinha de peixe, experimenta testar ela, porque eu já vi funcionar e funciona legal também. Então, antes de você comprar uma antena nova para o sistema digital, experimenta a antiga. Vai que ela funcionar legal para você. Instalada a antena externa ou interna, você vai ter que ir até agora o seu controle remoto. E cada controle remoto tem um botão diferente que você vai encontrar. Nessa daqui, por exemplo, o menu é o botão que você vai ter que apertar. Mas tem outros que está escrito settings, ou sei lá, o que pode estar no seu controle. Nesse caso aqui é menu. Na outra TV que eu tenho é settings. Então, vamos lá. Só que eu vou usar o menu, porque é o que está nessa TV, né? Menu. E aqui você vai descendo aqui com a setinha, ó. Até a antena. Aí aperta um OK, no caso, não tem OK, mas é esse botão do meio. Os outros também devem ser semelhantes. E você procura aqui, AR, que é o sistema que vem do AR. E dá um OK. Depois de antena e AR, você vai para programação automática. E você vai dar um OK outra vez. Programação automática, OK. E ele vai perguntar, iniciar? Selecione a antena para memorizar? AR, sim. O que esse negócio vai fazer? Ele vai buscar todos os sinais digitais que tiverem e vai memorizar. Então, vamos apertar OK de novo. E o que vai fazer? Ele vai fazer a busca de todos os canais digitais e analógicos também. Mas daí você já vai ter registrado todos os canais digitais. Demora um pouquinho. Como dá para ver aqui na tela, o sistema já detectou 16 canais digitais e 22 analógicos. Bom, ele terminou. Pede para dar um OK. OK é esse botão do meio. OK. E aí você volta. Tem, no meu caso aqui, Return. Ele volta. É um botãozinho de retornar. Retorna de novo. E aí a gente escolhe os canais. E geralmente os canais digitais é alguma coisa, ponto 1. Então, vamos digitar aqui um 8.1. 8.1. Canal TVT. É um canal muito bom, inclusive, ligado a direitos humanos, meio ambiente, defesa das minorias. É um canal muito interessante. Bom, só para ter um comparativo, vamos ver como é que funciona na minha outra TV aqui. A gente vai apertar Settings, não dá para ver direito, está sem foco, mas vamos lá. Settings. E aí a gente vai procurar de novo, igual aquela, na setinha, aqui na setinha, a gente vai procurar Canal. Dá um OK, que é de novo no mesmo esquema, aqui no centro. Programação automática. Ele vai fazer a mesma coisa que lá. Ele vai procurar os canais automaticamente e registrar na memória da televisão. E pronto, você pode ver a TV digital. Obrigado.